E aí gente, beleza? Bem-vindos aí a mais um videozinho no dia de hoje. Hoje tem muita coisa boa, hoje tem airdrop aqui nessa plataforma, um airdrop de Telegram da Orion Swap, temos airdrop da Electric Cash na LaToken e temos aqui prova de pagamento nesse site aqui, nessa falsete que eu postei ontem. Era quase, acho que era quase meia-noite aí no Brasil, mas eu não podia deixar de postar. Foi a falsetezinha da madrugada, porque era uma oportunidade muito boa, que muita gente estava dizendo que não estava recebendo, que precisava receber BNB para movimentar as coisas lá na Trust Wallet, para trocar as Seedify que a gente recebeu, tudo e não tinha um BNB na carteira lá, então automaticamente eu consegui, através de um inscrito do canal, na verdade foram dois inscritos do canal que me enviaram essa falsete e a gente trouxe aí, eu vou mostrar ontem à noite mesmo, era quase duas horas da manhã aí no Brasil, três horas da manhã, eu clamando, vou clamar mais uma vez aqui, eu clamando várias vezes e com o apoio da galera da madrugada que entrou e começou a clamar também, eu atingi o mínimo de retirada e eu vou mostrar para vocês aqui. Eu cheguei a gravar um videozinho, o videozinho está sem áudio, vocês vão assistir comigo aqui, porque eu já estava aqui, todo mundo dormindo, eu não ia estar gravando. Eu cheguei aqui a 0.01, que é o mínimo de retirada, vale 2 dólares e pouco isso aqui, já dá para pagar bastante taxa, taxa lá na Trust Wallet ou na MetaMask, e eu fiz esse vídeo aqui mostrando, vou soltar o vídeo aqui, vou abrir minha MetaMask na época, eu só tinha 0.0017, tem que estar na Binance Smart Chain, e eu só tinha esse saldo, 0.0017, menos de 0.01. E eu fiz a retirada aqui, apertei o withdraw, coloquei aqui máximo, acho que eu botei máximo, foi exatamente, coloquei máximo, e fiz a retirada dela aqui, ok, withdraw, está processando lá em cima, não entrou automaticamente, ok, não entrou automaticamente, eu fui buscar no Payout, né, para a gente ver, eu abri na MetaMask aqui, ainda não tinha entrado, eu fiquei um pouco preocupado, isso não, vou ter que esperar para ver se esse negócio entra de verdade ou não, ok, aqui ó, Payout, eu encontro aqui como pendente, aqui a minha, 0xDAC é a minha carteira, está como pendente, está vendo, aqui a quantidade que eu tirei, está como pendente, tem muitos withdraw pendente, eu mostro aí, e hoje de manhã, eu peguei e fiz uma nova retirada, vou mostrar para vocês agora, vou fechar o videozinho aqui, fiz uma nova retirada aqui, vou mostrar para vocês, ó, Payout, ok, é, que dê ela, faz pouco tempo que eu fiz, tem que achar pela minha carteira aqui, foi 0.05 que eu solicitei de retirada, ok, vamos ver que tem bastante gente solicitando, vamos encontrar a minha, aqui tá, ó, não, essa não é a minha, vamos procurar, está aqui que eu já achei, aqui está a minha, ó, 0xDAC, início da minha carteira, vou abrir minha carteira aqui para vocês verem, aqui, ó, 0xDAC e aqui 978C, 978C, 0.05 BNB, aqui, ok, então lembram, ontem eu estava com 0.0017 que eu mostrei no vídeo, aí entrou mais, mais 0.011, mais, entrou agora, quanto? 0.05, mais 0.005, 6277, aqui 6,3 e algo, ou seja, aí, ó, entrou perfeitamente, então, prova de pago, está pagando, vamos entrar lá e vamos ganhar, porque está pagando, ok, então vamos lá, vamos fazer esse airdrop aqui rapidinho, vamos fazer o Dalla Token aqui, da Electric Cash, que é mais uma oportunidade para a gente conseguir o nosso Electric Cash aqui, ok, vamos lá, sempre fica congestionado, sempre abra o seu app Dalla Token, ok, e vamos aguardar aí, enquanto aguarda aí, esse bot, ver se ele reinicia, é, deixa eu mostrar, acabei de receber uma mensagem aqui, e fiquei curioso, é, porque, lembra da DentaVox, eu estou tentando fazer um saque na DentaVox para trazer esse vídeo para vocês, e eles me mandaram uma mensagem aqui, agora, é, ah, não, era porque eu não estava conseguindo entrar, e eles já disseram que foi resolvido, por favor, limpe seu browser e tente logar novamente, ok, isso aqui eu já consegui, eu fiz a solicitação de retiro para trazer o vídeo para vocês, só que eu precisava fazer o Kik, então eu fiz o Kik, e eles disseram que são 5 dias para poder aprovar aí o Kik para a gente, ok, enquanto isso, vamos ter que esperar aqui, essa bagaça aqui, para a gente ver se consegue fazer esse airdrop na LATOKEN, quando é no início assim, como estão sempre pagando os airdrops da LATOKEN, tem sido bastante difícil aí, aí tá, ok, vou tentar outro airdrop aqui, Electric Cache, o Brilance eu fiz ontem aí, então vamos ganhar Electric Cache, ok, já tenho o app instalado, ok, então vamos lá, like, retweet, comente, e comente com retweet, esse post fixado aqui, então vamos fazer, já disseram que é possível, é, ganhar sem fazer Kik, só tendo o app instalado, então tenta aí para ver se vocês ganham, ok, e vamos aqui retweetar, porque é muito melhor, porque às vezes, porque às vezes é bem complicado fazer o Kik na LATOKEN, apesar de eu já ter feito vídeo mostrando como aí, alguns tem reclamado, então a melhor coisa é, você instalar o app e ver se funciona, ok, é, postar no Twitter convidando novos amigos aí, novos amigones para poder estar aí, infelizmente teve algumas pessoas com Twitter, é, é, suspensos, vocês tem que mandar mensagem, tentar entrar em contato para resolver, e evitem estar fazendo tantos, é, airdrops que vocês acham por aí, que não tem tanta qualidade, porque esses airdrops que tem as contas do Twitter bloqueada, normalmente são airdrops que são denunciados pela comunidade, e consequentemente, eles cortam isso aí, ok, e aí todo mundo que retweetou, acaba sendo prejudicado, ok, seguindo o Twitter, seguindo o Telegram, vai fazendo as tarefas aí, conforme eles estão mandando, ok, estou tentando fazer um pouco mais rápido para o vídeo não ficar tão longo, porque eu ainda tinha outro, outro airdrop para fazer, mas talvez eu coloque no próximo vídeo, vamos ver aí se dá para fazer nesse ou não, se não eu vou colocar no próximo vídeo, viu galera, para não ficar tão longo esse vídeo aqui, ok, Instagram também, tem muitos airdrops, mas como pagam, né, a gente faz aí, contente, dedica o nosso tempinho, para, aqui eu já estou, para a gente poder fazer essas atividades, e no final das contas, a gente vai ganhar bastante, aí, e se não for muito, for centavinhos, não tem problema, a, agora vem o quiz, ok, vamos de quiz aqui, ok, vamos de quiz, vamos fazer cada um aí, para a gente fazer com calma, ok, então o primeiro aqui é staking, ok, o segundo, é letra b, o terceiro, o terceiro, letra a, e o quarto, aqui é c, e a última aí é a, ok, beleza, eles dizem para a gente, se quiser comprar alguma quantidadezinha aí na Latoken, eu vou olhar para ver se está listado, vocês sabem que eu sempre compro uma fraçãozinha aí, até para ela poder, já está na minha carteira lá, e eu visualizar a moeda, ok, vamos ver se ela tem par, porque, algumas tem, outras não tem, porque ainda vão ser listadas, provavelmente, no momento que elas depositam, né, que elas entregam os airdrops aí para a gente, ok, ok, como está demorando a carregar ali, o gráfico dela, eu vou colocar que estão comprado, depois eu compro, vamos lá, minhas recompensas, está um pouco bugado, aí está, ok, ganhei 0.032 por entrar nas mídias sociais, e 0.06 por entrar no Quiz, então eles prometem pagar 0.092, né, vamos colocar aqui, para a gente ter uma ideia de quanto vale 0.092, ao preço atual, que ela está, dá 3 dólares e 41 centavos aqui, está vendo, ó, então eles estão prometendo pagar 3 dólares e 41 centavos, na nossa calculadorazinha mestra aqui, 3 dólares e 41 centavos, a 5 e 70, quase 20 reais aí, promete pagar esse airdrop da LaToken, vai ser excelente, porque para a galera que está acostumada a receber 30, 40, 50 centavos, nesse tem uma possibilidade de, pelo menos ao preço que está agora o token, seriam 20 reais que você vai receber, beleza? Então galera, tem mais um airdrop para eu fazer aqui, eu vou deixar o link na descrição, mas eu vou ter que fazer o vídeo dele no próximo, porque já vamos com quase 15 minutos de vídeo, esse vídeo ficou muito longo aqui, beleza? Então é isso, desculpa aí, mas daqui a pouco sai o vídeo com o airdrop aqui, dessa plataforma que a gente vai fazer. Tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.